O que eu posso fazer é que você não gosta, eu também não gosto, ainda bem que eu faço quem quer, quem tá te obrigando a fazer esse treco, então bora deixar o povo continuar estudando aí até sair a pílula do que eu tô perfeito que eu tô querendo tomar, aí nunca vou criar um treco desses. Mas, enquanto não, isso é academia, exercício, alimentação saudável, feita para a Abertura